Jornal da Tarde. Apoio. Ultrafarma.com. A maior farmácia online do Brasil. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Publicado o decreto presidencial que autoriza o abate de aviões suspeitos em área de garimpo ilegal pela Força Aérea. Veja outros destaques. Animais de estimação são aliados do envelhecimento saudável e ativo. Companhia traz melhores níveis cognitivos e afasta problemas emocionais como estresse, ansiedade e até depressão. A principal rede de mensagens tem novas ferramentas que exigem cuidado. Golpes e informações falsas deixam usuários em alerta. Em revelação histórica, Bento XVI disse antes de morrer que renunciou ao papado por causa da insônia. Saiba como enfrentar esse mal. Transparência Internacional denuncia retrocesso nos mecanismos brasileiros de combate à corrupção nos anos Bolsonaro. Em visita oficial a Israel, o secretário de Estado americano pede redução das hostilidades entre israelenses e palestinos e caminho para dois estados. Na entrevista de hoje, a importância do Fundo Amazônia para a preservação da floresta. As profissões que estarão em alta em 2023 são aquelas diretamente ligadas com a tecnologia e a segurança desse mundo digital. O desafio para as empresas preencherem essas vagas é conseguir pessoas qualificadas e com experiência para atuar nesse mercado que cresce a cada ano.